Salom, queridos e amados, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Quero trazer uma palavra hoje de boas novas, a palavra Evangelho, quando Jesus disse pregar o Evangelho. Evangelho e boas notícias, e boas notícias devem ser anunciadas. Apocalipse capítulo 21, olha que coisa maravilhosa. Versículo 3 fala assim, Aleluia, que notícia boa, não é verdade? Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. A notícia do Evangelho, a palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela traz uma esperança. Está falando aqui na palavra de Deus que haverá um dia que a morte não vai mais habitar com os homens. Haverá um dia que nós não vamos mais chorar. Haverá um dia que não vai precisar nem gritar, nem clamar. Não vai ter clamor. O que que quer dizer isso? Que as primeiras coisas, que são essas que vivemos hoje, vão passar. Ou seja, as primeiras coisas, esse mundo que hoje nós vivemos, é um mundo que foi corrompido. Não é o mundo ideal que Deus planejou. Mas, uma palavra no hebraico chamada ticumulã, é a restauração do mundo, a restauração de todas as coisas. Este mesmo mundo que nós estamos pisando, um dia será restaurado. Deus vai pisar nessa terra, Jesus vai habitar nessa terra. Ele vai governar essa terra. Aqui vai haver uma super, será como um Jardim do Éden outra vez. Nós vamos ter até quatro colhetas por ano nas lavouras, que hoje tem uma, no máximo duas. As terras, né? E a vaca de leite vai dar 80 litros de leite, no mínimo. As pessoas vão durar mil anos, tranquilamente. A doença será retirada, não haverá mais vírus nem doença alguma, não haverá guerra. Então, a nova terra, o novo projeto de Deus, de fazer tudo novo, é exatamente isso. Exatamente isso. Deus planejou a terra e criou a terra para ser vivida pelos homens. E isso quer dizer que, realmente, o plano dele vai acontecer um dia. Então, nesse dia, então, não é só no céu que as pessoas vão ter alegria. Não é só falando só depois da morte, que nós vamos ter uma vida eterna. Nós vamos ter uma vida como Deus planejou, assim como Deus planejou para Adão, viver cuidando da terra e no Jardim do Éder, e com muita paz e alegria. Não é uma notícia boa? Porém, aqueles que servem a Deus, como nós servimos, você que crê em Cristo, vamos governar com Ele. Vamos ter um novo corpo humano, vamos andar na glória dEle. Então, nós vamos abençoar. E podemos transitar livremente nesse mundo, no céu, na terra, assim como hoje os águas fazem. Uma notícia boa para você pensar. Com muita fé, vamos orar. Mãe amado, poderoso Deus, em nome de Jesus, teu Filho, eu te peço que abençoe, Senhor, este dia. Senhor, abençoe cada pessoa que está nesse momento, começando o seu dia, o seu trabalho, a sua semana. Te peço que o Senhor dê força para cada um vencer os obstáculos do dia. Todo o gigante desse dia seja derrubado e haja vitória completa. As portas fechadas se abram e haja paz e prosperidade em todos os sentidos. Em nome de Jesus. Que Deus se abençoe com muita paz e muitas pregas. Em nome de Jesus.